Hoje começa o primeiro torneio de Minecraft do Brasil e o prêmio vai ser de 10 mil reais. E os competidores são... Salve, salve, galera. Aqui é o House. Fala aí, galera. Aqui é o Apu. Contou com o Nitz na área, pá. Batei na galera. Salve, galera. Adelete na área. Aqui quem fala, carlinhos. Fala, galera. Não faço isso aqui. Opa, e aí? Eu sou o E-Mine. Fala, galera. Eu sou o Lajota. Salve, galerinha. Aqui é o Forelis de Freyson. E galerinha, aqui é o Neve. Olá, pessoal do YouTube. Aqui é o Vinicius XIV. Opa, e aí, pessoal? Aqui é o Vida. E é isso aí. Começou! Essa porcadaria. Vai quebrar o meu braço aqui. Meu Deus. Mata ou never? Mata ou never? Pô, eu vou ser o primeiro a pegar a dungeon aqui pra mim, véi. Vai, vai. Não, 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 não. Então, tu desculpa que tem. Abre, abre a dungeon, abre a dungeon. Vamos abrir a dungeon. Sai daí, Zé, sai daí. Ah, sai. Meu Deus. Olha a dungeon. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mano, soltaram uns 20 zumbis. Meu Deus. Caralho, vacilamos jogar zumbi, mano. Meu Deus, é muito, muito bicho, véi. Eu já tô com certeza, véi. O Carlinho vai morrer, véi. Olha o equito nos corpos deles, véi. Ô, o Bruninho, que é uma pancadaria, véi. Mano, eu vim na água me refrescar. Ô, Carlinho, não vem pra lá, não, mano. Olha os imossaltinhos aí do outro lado. Meu Deus do céu, véi. Meu Deus. Olha a bunda, ele já tá arrumando isso, cara. Sai de perto, sai de perto. É meu. Ô, ó, ó. Ô, forever. Ó, 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 forever. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Hummm. Nossa, vagafundo. Então, pega aqui uma sementinha pra tu. Galera, já até mutei ali na cal. Tamo com esse aqui, o Minecraft. Tem um passarinho me atacando. Gente, eu achei uma vila. Meu Deus. Tem alguém lá já, o delete tá lá. Nem ferrando. Os caras rapelou tudo já, meu Deus. Alô, PLG. Ô, ô. Como cê tá, meu querido? Tô bem, tô bem. Criança, tem um crocodilo aqui. O que dá pra jogar fora? Cogumelo? Será que eu vou jogar fora a semente de árvore? Pronto. Sai da linha, não vou te dar não. Meu Deus, tamanho do crocodilo. O ferreiro? Será que alguém pegou o item do ferreiro? Bom, boa. Ô, gente, gente. Sem querer aqui ostentar, mas olha pra minha mão rapidinho. Ó, 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 ó. Miserável, já tô nisso. Ó, gente, essa água aqui é podre, tô tentando tomar água, vem podre. Que isso, cara? O que que implicou na magia aí, ó? Que aconteceu? Quem fez macumba? Tá chovendo! Fui eu. Aqui, ó, vem cá, vem cá. Tira a chuva, tira a chuva, vida. Tira a chuva. Não sei como tira. Faz a chuva aí, vida. Uou, mas olha os efeitos que deu. Olha os efeitos que deu. Abre o inventário. Caralho. Vou levar um tampão desse pra mim, mano. Eu também, dá pra quebrar com a mão? Funciona com o Totem, eu acho. Dá pra quebrar com a mão, vida? Gente, tem um cachorro gigante ali, verde, olha. Aí, ó, bate nele, eu duvido. Gente, eu vou sair e sobreviver aí, até depois de todo mundo. Não, na real, vem cá, vem cá os dois, vem cá os dois, vem cá os dois, vem cá os dois. Pra vocês. Ah, valeu, valeu. Aê, valeu. Tamo junto. Seguinte, estamos aqui no Minecraft UFC. Cada semana vai ter uma batalha. Vamos supor que eu vou batalhar contra o Apu. Se eu ganhar batalha contra ele, eu tenho um ponto e um bônus. E vai acumulando de temporada em temporada, na última temporada, que vai ser definido o prêmio final. Que apenas uma pessoa vai ganhar uma grana toda. Se eu não me engano, eu sou da esse, meu. Então, tá bom. E como vocês estão vendo, o primeiro modpack que a gente tem aqui é o modpack do Minecraft primitivo. E eu tenho vários objetivos de como já ficar forte nessa série, como fazer meus itens e tudo mais. Mano, do que é essa cabaninha aqui? Tem uma escala interna. Tem escada, tem fóssil, tem pedra. Tem algum baú aqui? Cara, tem uma cama. Salve. Cara, eu acho que eu vou morar aqui hoje. E tem outra dungeon ali, olha. Dá pra explorar. Bom, aqui tem um lugar pra gente ficar, passar a noite. Ali tem umas montanhas pra pegar pedra. É, eu acho que tem tudo que a gente pode querer aqui. Enfim, deixa eu parar aqui na dentro da casa, que é um lugar seguro. Deixa eu falar com vocês. Ó, essa série é uma série nova. Uma coisa totalmente diferente, que nunca teve antes no Brasil. Nunca teve um campeonato. Algo que se você quer, você ia ganhar dinheiro de verdade no Minecraft. Ainda mais no YouTube. Então é o seguinte, eu queria falar pra todo mundo. Ó, dois avisos muito importantes. Deixa eu gostei nesse vídeo, que é a forma de apoiar essa série. A ter muitos vídeos no canal aqui do Mano Lajosa. Então ó, bom, bom, bom. Não gostei aí, ó. Deixa eu gostei azul, bonito. E se esse vídeo tiver muitos gostei, eu posto dois vídeos hoje. E vamos fazer assim. Todo vídeo que tiver muito gostei, eu posto dois vídeos no dia aqui. De Minecraft vai ser uma série muito da hora. E também queria aproveitar e falar que todos os episódios, a partir de hoje, vão estar sendo gravados em live. É lá na Twitch, o arroba tá embaixo da minha webcam pra vocês verem. E também que o meu canal Irmandade, junto com o Mano Delete e a Puz, tá de volta e também vai estar aqui na descrição. Passa assim a gente que é muito da hora. Bom, uma coisa que pra mim ia ser muito bom seria um baú. Porém, baú nesse modpack, pra craftar, eu preciso de ferro. Então o baú é uma coisa que eu tô muito distante ainda, infelizmente. Porém, eu tenho vários itens que eu peguei da dungeon que eu nem sabia que tinha no modpack. Dá pra fazer alguma coisa com o Micelion? Ó, dá pra eu craftar o Micelion. Porém, usar ele, eu não vejo nenhuma utilidade. Então, esse Micelion, eu já vou colocar ele aqui no chão e eu não tô nem aí. Essa argila aqui, ela tem utilidades boas. A argila é um item muito importante nesse modpack. A gente teve muita sorte de ter ele aqui logo de começo. A cobweb. Bom, dá pra eu sumonar um morcego com ela, não sei o pra quê. Porém, eu acho que é um item interessante. Eu quero guardar ele. Bom, já a semente de beterraba, ela cresce só no outono. E como vocês estão vendo aqui, a gente tem um mod de temperatura. E se tem temperatura, tem verão, inverno, outono, primavera e tudo mais. Então, basicamente, eu não acho que a gente vai chegar no outono ou que vale a pena eu guardar essa semente. Então, já vamos se livrar dela. Bom, o cogumelo, ele basicamente é só uma comida que dá pra esquentar e vira comida. Vou deixar aqui por enquanto. A sapling eu posso usar, vai ter utilidade pra gente, bom. Essa planta aqui, ela dá corante. Corante é bom também. Porém, nem tanto, né? Tá, outra coisa que a gente tem é uma barra de cobre. Caraca, tem uma barra de cobre. Meu Deus, que sorte. Ah, e caso alguém fique na dúvida, eu já verifiquei com os meninos da série e é permitido eu ter pegado sim do baú do negócio. Então, tá tudo certo, tá? Bom, o cacto, ele dá o corante, né? Que tem a utilidade do corante. E é isso. Eu peguei tanto a cama quanto a porta, que são coisas úteis e trabalhosas de fazer. E no futuro, eu posso voltar aqui e trocar com esse villager ou achar outro desse tipo. O que eu quero fazer é agora ir pra outro lugar, porque eu não quero morar aqui. E eu preciso achar água também, eu tô com sede. Ali tem água. Ué, tem outra vila ali? Será que eu tô tendo tanta sorte assim? Caraca. E bom, eu ainda não quero revelar toda a minha estratégia de batalha, porque como vai ter um torneio, eu ainda não sei quem que é o meu inimigo ou o que que eu posso fazer pra ganhar. Então, eu ainda não quero revelar todos os meus planos. Porém, conforme os episódios, eu vou falando aos poucos pra vocês. Eu tô com uma ideia que é bem legal até e eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, o ferro já derretido, eu sei que eu posso ter. Porém, o ouro eu não tenho certeza. Eu vou levar, mas eu vou conversar com todos os participantes antes de utilizar esse ouro. Mas eu acho que eu posso. Tá, eu dei uma mini organizada aqui no meu inventário e eu vi o que dava ou o que não dava pra jogar. Tipo, esse negócio do totemic aqui. Eu deixei ele aqui, minha cama, eu coloquei ela aqui. E aquela minha porta, gente, eu coloquei ela aqui porque é pra pegar ela de volta e só quebrar grama. Agora, o que a gente vai fazer é literalmente dar início ao modpack. Bom, e vamos aproveitar que agora tá de dia, está seguro. Vamos dar uma explorada a mais nessa vila aqui. E eu vou espalhar essas canas de açúcar. Não, eu não vou espalhar ainda não. Vou deixar essas canas de açúcar aqui comigo. As canas são importantes, então eu vou deixar elas comigo aqui pra ninguém pegar. Ah, e depois eu vejo o que eu faço. Tá, esse ferreiro eu já explorei. Será que tem outro? Enfim, vamos dar início finalmente a nossas ferramentas básicas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer no modpack é pegar pedrinha do chão. Só que a gente já fez, a gente tem algumas pedrinhas, né? Agora, o que nós precisamos fazer também é quebrar folha de árvore pra sim ter gravetos. Quebramos gravetão então aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for quebrar árvore, porque essa árvore, ela clica com gravidade. Sabe lá quem é em cima de mim? F. Bom, vamos começar fazendo uma crude pickaxe, né? Um machado e uma pá. Boa. Essas são as ferramentas básicas do modpack, a versão mais bonzinha delas. E bom, galera, a gente vai ter que evoluir passo a passo, porque olha o trabalho pra conseguir uma pequena de pedra. Pra fazer a pequena de pedra, eu preciso de dois gravetos e um mansory brick. Que eu preciso de uma granite anvil com stone brick slab, que precisa de stone brick, que precisa de stone. E pra fazer stone, não tem fornalha nesse Minecraft. Então eu preciso fazer essa fornalha manual, que pega cobblestone, que pega stone clamp. Uou, quanta coisa, né? Vamos começar com uma crafting table então. Pra fazer a crafting table, que é a work table, a gente precisa de uma madeira bruta e uma slab. E pra fazer a slab, a gente precisa de um shopping. Que pra fazer um shopping, a gente vai precisar de um machado e o shopping em si, né? Que pra fazer ele é só pegar uma madeira bruta e um machado do nosso lado. Então vamos derrubar uma árvore com esse machado que nós temos aqui e vamos fazer o nosso primeiro shopping. Calma aí. Vamos quebrar com cuidado isso aí de perto o quanto antes. Madeira! Boa! Dropou aqui algumas madeiras pra gente, alguns gravetinhos, algumas forjinhas legais. Aqui nossa casinha provisória. E vamos começar a fazer as coisas já. Coloca a madeira, coloca o machado e tem o shopping block. Bota o shopping block aqui no chão. Pega ele aqui de volta. Bota uma madeira e fica clicando com o direito. Quando terminar, ele vai ter madeira refinada. Agora a gente pega a madeira refinada. E precisa de outro machado. Corta a madeira refinada no meio. E com isso a gente pode colocá-la aqui, ela aqui e aqui. Pronto. Work table. Essa é a nossa crafting table do mod. Vamos deixar ela aqui. Mano, o Vida mandou um LG criativo. Eu fiquei tipo, hã? Deia conquista. E bom, agora que a gente já tem a crafting table do mod. Já temos também o nosso shopping block pra cortar os bloquinhos. O que eu quero fazer é um crust drying hack. Ele serve pra gente esquentar essas fibras, fazer fibra seca. E a fibra seca, basicamente, ela serve pra fazer quase todos os itens que a gente vai precisar agora no início do jogo. Então a gente vem aqui com a fibra, coloca a fibra aqui. Espera um tempinho. Quer ver? E quando o tempo acabar, que vai ser exatamente agora, a gente tem o mato seco. Pegando o mato seco, a gente tem várias possibilidades. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente pode fazer twine, que serve pra fazer algumas máquinas. Pode fazer tinder, que serve pra fazer uma palha gigante. Pode fazer o plin, que é a nossa primeira fornalha primitiva. Pode fazer o isqueiro. E por aí vai. Porém, o que eu quero fazer, parece um pouco complicado, mas eu quero evoluir um pouco. Eu quero evoluir minhas ferramentas. Que por mais que eu tenha tido sorte nessa picareta, que ela teve a qualidade graceful, que faz eu mineirar 15% mais rápido e me dar 15% de dano extra, ela ainda é muito ruim. E como eu quero mineirar ferro e tudo mais pra poder me equipar pra batalha, eu preciso de coisas boas. E por sinal, a minha espada é legendária. Nossa, ela é louca. Mesmo assim, elas ainda não são os fiquentes, porque elas não quebram quase o edipo de bloco. E eu preciso evoluir pra, no mínimo, as ferramentas de flint ou de pedra. Na altura atual das coisas, eu acho que a gente consegue evoluir até que fácil pras ferramentas de flint. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu tava querendo fazer muito um shelf. Como o baú já tá lotado, o shelf é a melhor forma de eu guardar itens. Pra fazer o shelf, eu vou precisar de 6 madeiras e 6 slabs. Eu tenho quantas madeiras? Então, ó. Uma coisa que é bem ruim é o seguinte. Se eu pegar uma madeira bruta e colocar ela aqui, como vocês tão vendo, ela me dá uma madeira refinada. Quando eu melhorar de machado, vai dar uma melhor, entendeu? É por isso e muitos outros motivos que é muito importante pra mim trocar minhas ferramentas o quanto antes. E nesse caso, agora eu não tenho mais nada. Vou ter que precisar fibra, pedra e graveto. Vamos lá. A fibra é facinho, que é só quebrar mato, né? Pedra também, é só quebrar pedra. E o graveto também, que é só quebrar folha, né? Então... Aí, dropou. A gente vem aqui, faz um machado de boassa. Toma um golinho da água, né? Óbvio. E chegando aqui em casa, a gente volta pra aquele processo que a gente tava. Então... Seis. E agora tem que fazer slab. Cada um dá uma slab ou dá duas? Nossa, a gente tá tão pobre que ele tá dando uma. Caraca, ele quebrou e não deu pra gente o nosso item, mano. É, tá ruim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora esse corrente vermelho, porque ele é muito fácil de conseguir. E por enquanto, eu vou comendo todas as comidas que a gente tiver de variedade no nosso inventário. Porque daí, cada vez mais, a gente vai aproveitando os itens que a gente tem e vai ganhando espaço no inventário. Então, eu vou chamar isso de otimização de recursos. Eu acho que é um jeito bonito de falar. Agora, eu vou quebrar essa árvore virada pra cá e torcer pra que não quebre ela perto de mim. Porque eu posso correr qualquer coisa. Madeira! Tá, vamos voltar pra aquele processo. Um pra cá. Dois. E... Três desse. Pega um desse e coloca ele aqui. E agora, a gente vai craftar nosso primeiro item. Que vai ser aqui, 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 aqui. E agora, pra poder fazer o item, eu vou precisar de um martelo. Tem martelo desse aqui? Tem! Vai faltar duas pedras, né? E como vocês viram, quando a gente faz a crafting table ali, pega os itens da crafting table, pra poder craftar ele, a gente vai precisar de um martelo. E muitas coisas desse mod vai precisar de tanto martelo quanto picareta. E é por isso que eu quero evoluir nesse quesito o quão rápido possível. Enfim, a gente vem aqui, faz o martelinho da MyBundinha mesmo, clica com o direito e pronto. Temos aqui uma shelf. Com ela, a gente pode guardar itens. Nesse caso, eu vou guardar alguns itens, tipo, que eu não vou usar, tipo, agora. Tipo, esse livro eu não vou usar agora. Esse daqui eu não vou usar agora. O cogumelo ainda não tem utilidade. O outro cogumelo também. Agora, exemplo, o nosso ferro, que é bom. O nosso cobre ouro, eles eu não vou deixar no inventário, né, cara? Que ninguém pegue. Ah, e essas sementes de árvore aqui, eu guardei elas pelo seguinte motivo. Se eu esquentar elas, elas vão virar palha seca também, olha. Ó, aqui, ó. No drawing hack, elas acabam virando dead fibers também. Então, vale a pena pra gente ter elas. Então, a gente vai eliminar todas essas sementes agora. E, bom, galera, aproveitando que elas estão secando aqui, mano, tem muita coisa legal que dá pra fazer. Dá pra fazer armadura, dá pra fazer magia, dá pra pegar dinossauro, dá pra pegar criatura. Não, não precisa de tudo, mano. Vai ser da hora. Eu tô animado pra batalha. Bom, vou guardar essas cobwebs também, que por enquanto eu não vou usar elas. E a slime ball, qual que é as utilidades dela? A slime ball também, pelo que eu tô vendo aqui, não tem tanta utilidade assim. Então, eu vou deixar ela guardada também agora. E o cacto, em vez de eu guardar ele, eu vou ser mais inteligente ainda. Eu vou plantar o cacto. Então, cresça, menino, cresça. E, ó, aqui já virou fibra. Vamos pegar as fibrinhas bonitas, colocar mais três aqui pra limpar mais espaço do inventário. E vamos começar a desenrolar, pelo menos, nossa picaretinha de flint. Então, pra fazer isso, a gente tem que achar um cascai no mapa. Vamos pra lá, porque ali tem um bicho, não quero mexer com ele. Ó o cascai aqui. Nós vem aqui, quebra o cascalho. E quando quebra o cascalho, como vocês estão vendo, tem chance de dropar vários itens. E um deles é esse flint shard. Com o flint shard, nós vamos fazer a nossa picareta. Então, vamos correr ali atrás rapidão, quebrar umas folhinhas pra ter graveto. O bagulho vai dar bom. Tô animado, tô animado. Ah, eu já tinha graveto no meu inventário, só não vi. Isso aqui é o quê? Cinnabar. Cinnabar não é tão importante, eu acho. É que tá indo? Falta bastante ainda. E agora, a gente vem, ó. Graveto, graveto, flint, flint, flint. Cadê o martelo? Tá aqui. E picareta de flint. Eu acho que talvez, se eu dormir, vai ficar de dia. Vamos ver. É, funcionou. E bom, agora temos nossa picareta de flint. A gente pode continuar nosso avanço. Isso vai ser muito da hora. Mas, isso vai ficar pro próximo episódio, que pode sair ainda hoje. Só basta vocês deixarem o gostei e se inscreverem no canal. Vale lembrar que, muito provavelmente, quando sair esse vídeo, eu tô chegando aqui nos inscritos hoje. Eu não vou agradecer ainda, porque eu não sei se eu vou ter chegado. Mas, caraca, mano. Ajuda aí e se inscreve, que, meu Deus do céu, é um sonho sendo realizado. De verdade mesmo. Enfim, vejo vocês mais tarde, se Deus quiser. E é isso. E é nóis, galera. Uh!